Oi gente linda, gente linda do canal Cláudia Leões, olha o espetáculo que tá meu capta amendoim gente, eu fico sonhando né, essa aqui eu ganhei no dia das mães, vai fazer um ano, agora ela tá cheia de muda, tonelada de muda, essa aqui também, o meu capta amendoim, essa aqui eu ganhei de uma grande amiga, tá cheia de mudinha, ela mandou três pra mim, só uma pegou, só a maiorzinha, as duas pituchinhas, que eu acho que são as cores de laranja, as alaranjadas, as que eu mais amo, morreu, vingou só essa aí, que ela disse que essa aí é rosa, beijo gente linda, escreve no canal Cláudia Leões, deixa aquele like, bye, olha o cantinho que eu tô pondo ela, depois que eu pus ela aqui nesse cantinho, isolei ela aqui ó, não é desprezei, foi que ela melhorou, foi que ela vingou e rendeu desse tanto, beijo gente linda, Isaías 27, 6, dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo.